Vem por aqui Há nos meus olhos ironias e cansaços Eu cruzo os braços e nunca vou por aí A minha glória é essa É criar desumanidade e não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre à minha mãe Não, não vou por aí Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos Se é o que busco saber Nenhum de vós me responde Porque me repetis Vem por aqui Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos Redamuinhar aos ventos feito farrapos Arrastar os pés sangrentos A ir por aí Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens E desenhar os meus próprios pés Na areia explorada O mais que faça não vale nada Como pois sereis vós que me dareis machados Ferramentas e coragem Para derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós E vós amais o fácil Eu amo o longe A miragem Eu amo os abismos As torrentes Os desertos E Tentos trantados Tentos filósofos Tentos canteiros Tentos jardins Eu tenho a minha loucura E levanto-a como um facho a arder na noite escura E eu sinto espuma e sangue Cântico nos lábios Deus e o diabo é que me guiam E mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que não principio nem acabo Eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo Ah, que ninguém me dê piedosas intenções Que ninguém me peça definições Que ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um avendaval que se soltou Uma onda que se levantou Um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Só sei que não vou por aí Não sei por onde vou Não sei por onde vou Mas eu vou por aí Não sei por onde vou